Ah tá O problema é que o nego faz merda O nego tá quicando antes de entrar no jogo Aí foda, não dá ruim mesmo Cabeça Cabeça Puta Tenta voltar uma versão Veio que a gente tinha esse pique de altura aí, entendeu? Essa merda Mas esse não é a versão anterior? Não anda isso? É, mas já tinha esse erro Ah Caraca Esses últimos tiveram um monte de problema Eles foram atualizando Eles foram conversa Faziam Larga o aço, porra Voltei um, não tem problema Voltei dois, tá dando problema ainda Tem que voltar mais um Eles acertavam a nossa e cagavam dois Até o que a gente tava achando mais tempo Tô achando que eu fiz lá no ponto um, cara Tô achando que eu fiz lá no ponto dois E a merda Atira nessa merda, caralho Bota pra correr Caralho Eles viraram, porra Ai, caralho, veio por trás Por trás, por trás, por trás Correm, teus filha da puta Boa Caralho Ah, deu um velho na frente Bate de frente com quem, né? Caralho Eita porra César, não tem gente aí Vocês que tão... Porra 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 Mas é ruim, mano Eu sou o segundo tenente, hein galera Larga o dedo neles, porra Bora, caralho Eles viraram, porra Eles viraram, porra Arra Vem ver Vem, vem Vem, vem Tá pra baixo Aoooo Ai, cara Que mentira Que mentira Que mentira Que mentira Não adianta Vem, vem, vem Ta legal o negócio, velho Eu tô trocadou e eu não acertava É tu, rai Aaaa Olha que sonho Caralho Caralho, mano Pega Ae chega mais porra Pega a caixa de explosivo porra Eu não tenho tempo Nasci andando Segura, segura, reforço chegando porra Ah, tem agora a chuva em A chuva ai, a chuva ai Tem alguém para cobrir essa porta aqui Ai tomei Nem vindo Caralho 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 Ah, viram Quase lá, quase lá Três pontos Matei, no susto matei Porra, era melhor eu ter ficado onde eu estava então Teria sido melhor Ah Caralho Caralho Galera, lá na ladeira do pet space andarem Caralho, te arparou pela garagem inteira Entreguei Porra Ah, não Ah, viram todos os meus caralho Caralho Ai, to preso, to preso Mete o cruzo, mirando a placa de ferro, mirando o timão Direito Na placa, na placa Ah, meu Deus do céu Caralho Caralho Olha esse tiro, olha o tiro Eu vi Eu vi, mas eu não posso falar Caralho 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 Ah, mataram Peguei, peguei Traz Ele é um cachorro Cadê ele? Hahahaha Estão lá no fundo, Beto Estão lá no fundo, Beto Não Ajuda, caralho Estou recarregando Ai, caralho Eu fui atrás do tiro Que o cara Ai, Tio Lá em cima Tio Tá lá em cima Pai E alguém tem um respawn lá Parla Ai, cara Tio Tio Não dá pra jogar, velho Vara aí, Felipe Eu acho que tá lá na ladeira, lá pessoal Ó, lá da parte que foi levantado Fica comigo lá Caralho, mano Matavam aí, gente Nossa, tá difícil, hein? Despexi que eu vou tentar atacar o cara Ai, barulho Ah Caralho 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 Tá lá na ladeira, pessoal Olha lá, eu nem faldeiro Não Ai, Roy, peguei você Peguei, peguei, peguei Não Cuidado, Roy É distraído Caralho, é pra querer descrever? Ô Raias, eu já entrei e saí do jogo duas vezes, e eu não consigo dar o ESC pra entrar na partida O que é que tá acontecendo? Não me erra, não pode passar, é que você não pode dar do nada Caralho, para barulho Cara, de vez em quando acontece Eu reineci o jogo e... Feste de arma Eu tive que fazer duas vezes Eu tive que fazer duas vezes Eu tive que fazer duas vezes É, eu tive que fazer duas vezes também Obrigado Caralho, eu não te falo aqui comigo Caralho, eu não te falo aqui Caralho, eu não te falo aqui, depois de um dia, você tá salto? Aí a gente tá atrapando o mundo do bagulho, hein? Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Ah, não, não foi não Terceira vez eu não consegui entrar Caralho Seu match foi na primeira Eu fui na segunda Ah, Cesar Tu não me viu subir não, Cesar? Não Boa Aí eu tô metendo, vamos passar o Rodo Porra, falta... Ai! Vamos explodir esse filha da puta Mas pra você que Rod tem um telhado aqui Ai, aqui no mundo aqui tá bom Vamos com a granada, porra Rodo Ah, tá com aí, gente Tchau Eu acho que não atualiza mais, hein? Defenda Vai bater Abaixar novamente... Ah, entendeu Pelo menos eu acho que tem que abaixar novamente o fogo Não atualiza Cara, abaixou aí, o sol por esquerda rola Não vai ficar da roda Não tem que funcionar Ai! Pô, saiu o botão! Não viu nada aí, ó! Caralho, filhado! Maldito! Se alguém tiver morto aí, o Yeti tá mandando que não consegue entrar. Caralho, Rodinho! Caralho, cara! Eu não sei o que... Tem limite de jogador, Raias? Ele é sim, lutador! Tem limite, cara! Não, não é mesmo que isso, não! Esse é porque eu vou te matar o X, cara! É... É meio aleatório essa merda toda! Pô, vim pelo caralho! Eu dei uma coxinha do anço mesmo! Vai, vim pelo caralho! Vai, vim pelo caralho! Eu já tentei pelo... Pelo atalho, Eu só tentei vencido pelo A4X, Pelo atalho, Pelo atalho, Pelo atalho, Pelo atalho, Pelo atalho, Eu não tenho código dele! Bora aqui! Tem que matar o vinte dele, mano! Olha o tempo, porra! Nada! Vinte atrás, galera! Tem que matar o cara! O que do que ele tá fazendo? Bota pra cá! Tem que matar o cara! Espera essa porra, passar! Nossa caralho! Desenvolta! Vem ali! Aparada que medinho né, Ó! Caralho! Pô! Ai! Ai! Desculpa, meu Deus! Boa chamada! Descone! Riva! Vem do meu lado, Correndo aqui! Quase, quase! Nos fudemos nessa, porra. Vai ter volta. E aí, Rô? E aí? Tá entrando, mano? Já reinstalou o jogo? Ah, está ali? Eu baixei pelo... Pelo site? Pelo... no padDB, lá. Ah, então agora vai. Minha opção agora é por lá.